Oi pessoas lindas, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal. E hoje, gente, eu acho que eu já deixei no título pra vocês. Eu vim trazer esse vídeo porque já tem um tempinho que vocês estão me pedindo. Eu até ia gravar no começo, só que depois eu falei, ah não, acho que não é interessante, né? Acho que não é interessante pra vocês. Como vocês começaram a me pedir, né, aí eu falei, não, o que eu tava pensando, né, era um vídeo bom de se fazer. Então eu vou levar pras meninas, né, os meninos, o pessoal que me assiste aí, vou levar e que eu possa ajudar, né, quem está planejando viajar. Mas, gente, deixa eu explicar, não foi férias, tá, o Lucas não tirou férias, eu trabalho com o YouTube aqui, então eu gravo em qualquer lugar, eu trabalho em qualquer lugar. Mas o Lucas não, e ele não tirou férias pra gente fazer essa viagem, gente. Ele vendeu a férias dele e a gente fez essa viagem na folga dele. Ele pediu, né, um dia a mais, porque geralmente ele folga dois e ele pediu um a mais, né? Ele pediu dois, eu acho, se eu não me engano foi dois dias ele pediu. Aí, gente, juntou quatro dias que foi pra gente fazer a viagem, quatro dias. Vou começar explicando pra vocês, né, passo a passo, assim, o que foi acontecendo. Gente, a Luísa estava assistindo desenho, mas... Aí eu fui tomar banho, me arrumei, chamei ela pra tomar banho pra poder gravar o vídeo, ela ficou assistindo desenho. Aí quando eu sentei, que eu peguei a câmera pra gravar, ela quer vir gravar. E aí ela tá desarrumada e ela tava dormindo antes dela assistir o desenho, ó. Aí ela tá toda descabelada. Gente, então, a nossa viagem pra Ubatuba durou três dias e meio, né, mas são quatro dias. Espera um pouquinho, tá, filha? Deixa a mamãe explicar pras meninas entenderem. Contando com a ida e com a volta, deu quatro dias, tá bom, gente? Três dias e meio que eu falo que a gente chegou lá pra ficar lá, tá? A gente saiu de manhã e voltou no último dia, no meio do dia, sabe? Enfim, gente. Eu vou começar a falar de valores. Cuidado, filha, você bateu a mãozinha aqui atrás. Eu vou começar a falar de valores pra vocês e vou deixar o total aqui no final do vídeo. E quando a gente resolveu que a gente ia pra praia, a gente começou a guardar esse dinheiro. Comigo foram mil e duzentos reais que eu tinha guardado, tá? A casa lá que a gente ficou, se vocês voltarem lá no vídeo pra ver, pagamos 390 reais nela por esses três dias e meio, tá bom? E no último dia ele ainda deixou a gente ficar até a noite, porém, a gente não ficou não, filha, a mamãe tá gravando. Não ficou até a noite porque o Lucas tinha que voltar que ele ia trabalhar no dia seguinte, senão a gente teria ficado sim. A gente ficou lá até meio-dia somente, que era o horário mesmo do check-out, né? Então, gente, foram 390 reais a casa. Esse 390, gente, eu paguei antecipado, tá bom? Não tava dentro do plano dos gastos dentro da viagem, sabe? Lá dos quatro dias não dava, eu paguei antes. Então, foi isso. Pra gente ir viajar também, gente, teve outra economia pra nós, que o tanque do nosso carro estava cheio. O tanque do nosso carro, gente, com o preço na época que tava, eu acho que tava 4,60, como o Lucas falou pra mim, deu 207 reais, né? São 45 litros. Então, o tanque tava cheio. Ou seja, a gente economizou esses 207 e os 390 que a gente tinha pagado antecipado, tá? Gente, eu fui no mercado duas vezes antes de viajar. A primeira foi com o Lucas. Eu gravei vídeo pra vocês. Eu gravei vídeo pra vocês. E a gente deve ter gastado, em média, de 200 e pouco. Porém, tem coisas que a gente comprou que não foram pra viagem. Então, desses 200 e pouco, dá pra reduzir aí o valor. Depois, um dia antes da gente viajar, eu fui no mercado sozinha, porque eu tinha que trabalhar. Eu fui sozinha e comprei as coisas, que são aquelas coisas lá que vocês viram. Não mexe aí, filha. Que são aquelas coisas que você... Se não cai o negócio lá nas cabeças, ó. Que são aquelas coisas que vocês viram no dia que eu fui viajar, que a gente comeu no carro. Que era o suquinho, o pão, né? Que foi em torno de 100 reais, tá? As coisas que eu fui no mercado comprar com o Lucas... São algumas coisas que estavam faltando em casa. Que algumas coisas eu também levei. Que foi o leite, né? Porque eu levei, gente. Eu levei mantimento de casa. Se vocês lembrarem, eu levei mantimento de casa. Levei arroz, feijão, óleo. Levei leite. Tudo isso ajudou a gente a economizar. Porque eu não tinha por que eu comprar lá, gente. Sendo que eu tinha aqui. Então, eu peguei e levei, né? O Lucas pega a cesta todo mês. Eu não ia fazer um gasto à toa lá. Sendo que eu tinha aqui. Aí, gente. Daqui de Brotas pra lá, dá mais ou menos 450 KMs, tá? Então, são... Tem alguns pedágios no caminho. Aí, eu coloquei aqui de ida e volta. Deu 120 reais de pedágio, tá bom? O Lucas desviou de alguns. E... Mesmo ele desviando, gente. Eu preferi a pista sem pedágio do que a pista com pedágio. Porque a gente desceu uma serra doida. Ela desceu, não. Na volta. A gente subiu uma serra doida, gente. Eu orava pra Jesus pra gente sair daquela serra logo. Porque na ida, como a gente foi cortando pedágio, a gente não pegou aquela serra. Então, na volta, a gente voltou pela serra pra poder conhecer o caminho. E nunca mais, gente. Que serra louca. A serra de Ubatuba, gente. Ela é assim, ó. Nossa, dá um pavor. Camila, parece que o carro não vai subir. Que vai tudo... Dá até refio, só de lembrar. Mas, gente, ó. Quando a gente chegou lá, pra gente andar dentro da cidade com o carro. A gente não andou a pé, tá, gente? Só andamos de carro. Porque não era longe, sabe, a casa. Mas também não era assim, né? Frente e da praia. A gente abasteceu lá na cidade duas vezes. Colocamos R$60,00 duas vezes, tá bom? No carro. E a gente teve o primeiro gasto no mercado. Que foi quando a gente chegou. Que foi mais ou menos R$130,00. A gente comprou algumas coisas que não deu pra levar de casa, né? Que estragava. Tipo, mistura. A gente comprou linguiça. Essas coisas assim, gente. Outro dia de manhã. O Lucas foi na padaria. Ele comprou mais ou menos R$10,00 de pão. Pra gente tomar café. Pão francês mesmo, gente. Depois, gente, durante a tarde, na hora do almoço, a gente comprou uma marmita. Que também tem no vlog aí. Se vocês voltarem, vocês vão ver. A gente pagou R$20,00 nessa marmita. E a gente misturou com o almoço, sabe? Pra comer. A gente ia comer lá na praia. Só que daí não tinha o garfinho. A gente resolveu ir pra casa comer. E foi isso. A gente comprou uma marmita. Depois, no café da tarde. A gente passou num mercadinho, gente. Num mercado padaria, sabe? Aí a gente gastou mais R$20,00 pra comprar umas coisas pra tomar um café da tarde. Da tarde. Tchau, gente. Eu até vi o dia que a gente foi na pizzaria. Tem no vídeo também. Eu não lembro se é no primeiro ou no segundo vídeo que eu soltei pra vocês da praia. A gente foi na pizzaria. Deu R$82,00. Aí, gente. Se vocês lembrarem, a gente foi no aquário. E no aquário, eu não estou me recordando. Eu tô achando que foi R$100,00 cada um. A Luísa não paga por causa da idade dela. Eu tô achando que foi R$100,00. O Lucas tá achando que foi R$50,00. Nossa, gente. Deu branco mesmo. De verdade. Não lembro quanto que foi. Mas eu acho que foi R$100,00. O Lucas tá achando que foi R$50,00. Se foi R$100,00 por mim. Deu R$200,00 nós dois. E se for R$50,00 pelo Lucas, deu R$100,00 nós dois. Mas eu não vou lembrar exatamente. Então, eu vou fazer a soma perto do valor que deu pra gente ir. No terceiro dia, a gente foi conhecer as praias. Eu falei aqui pra vocês do primeiro dia. Que foi hospedagem. A gente abasteceu a primeira vez pra andar lá. E depois a gente foi no mercado o primeiro dia. E no outro dia de manhã, o Lucas foi na padaria comprar pão. Eu falei já pra vocês o primeiro e o segundo dia. Agora eu vou aqui pro terceiro dia. No terceiro dia, a gente foi no atacadão. Que a gente gastou mais ou menos R$40,00. E a gente comprou umas coisinhas pra tomar um café da tarde e noite. Porque a gente saiu da praia. Já tava anoitecendo. Então, a gente gastou R$40,00. Aí, nesse terceiro dia também, a gente comprou umas lembrancinhas. Que foi a xícara, o peixinho da Luiz, o golfinho. E o Lucas comprou um chaveiro. Que deu R$35,00. E, gente, quando a gente tava voltando pra vir embora. A gente abasteceu o carro R$70,00. E depois a gente foi no mercado. Comprar umas guloseimas pra viagem, assim. Deu R$50,00. E no caminho de volta, assim, na pista. A gente parou pra pegar uma marmita. Que foi R$23,00. E o Lucas dividiu. Porque a marmita era muito grande, gente. Aí uma marmita deu. Pra nós dois. E pra Luizia comer. E a gente parou mais uma vez num posto. Pra colocar mais R$30,00. Pra acabar de chegar em casa. Assim. A gente não parou em posto pra comer, sabe? Não parou nesse posto grau. E nem posto, assim, simples. Emberado de pista. Por causa da Luizia, gente. Na pizzaria ela já deu um trabalho absurdo pra gente. Pra ficar sentada na cadeira. Então, imagina a pista que ela ia estar cansada. Então, a gente resolveu levar coisas no carro. Pra gente ir comendo. Levamos suquinho, água, lanchinho. E a gente não precisou parar. Então, a gente também ganhou tempo na viagem, né? Já que a gente não tinha muito tempo pra viajar, assim, né? Porque o Lucas saiu do serviço. A gente foi, né? E tem que voltar pra ele poder trabalhar. Tira o pezinho, senão você vai estragar. Então, foi isso, gente. Agora eu vou colocar pra vocês aqui. Deixa a Luizia tirar a mãozinha. Vou colocar pra vocês aqui. O valor total que deu, né? Que a gente gastou nessa viagem. E foi isso, gente. Viajamos, sim, com esse valor para Ubatuba. Lembrando, gente, que é dentro de São Paulo, né? Ubatuba fica aqui no estado de São Paulo. Então, foi uma viagem, sim. Foi longa, mas não foi pra fora do estado. Então, acabou que não saiu, tipo, além do que a gente tava imaginando. Mas, também foi tudo programadinho, gente. O Lucas, ele já trabalha com viagens, então ele já entende um pouquinho. Então, a gente já calculou pedágio, já calculou gasolina. O Lucas, gente, como ele tá acostumado a comer no caminhão, então, né? Foi tudo programadinho, tudo mais fácil pra gente poder calcular, né? Mas é isso. Tipo, foi gostoso. Conhecemos o mar como a gente queria conhecer. O Lucas já conhecia, mas eu e a Luísa não conhecíamos. Então, foi só pra gente conhecer mesmo. Infelizmente, tava chovendo, né? Tava frio. Não tava piscando. Tava frio assim, mas não teve, assim, gastos excessivos, né? A gente não fez um guia pra gente passear lá, né? A gente foi por conta própria mesmo. Então, foi isso, gente. Eu acho que se a gente tivesse feito um guia, né? De lugares que a gente queria ir, teria saído um pouquinho mais. Porque daí a gente podia ir aqui, pagar alguma coisa. Porque as atividades são pagas, né? Que nem o aquário foi pago. Aí tem o projeto Tamar, que também era um valor, se não me engano, era 50 reais que tinha que pagar pra entrar, alguma coisa assim. Né? Que tem as tartarugonas pra gente ver. Não deu pra gente ver. Que tristeza. Mas, gente, foi isso. Esse foi nossos gastos. Espero que eu tenha ajudado vocês, né? E eu quero conhecer outros lugares, né? Eu acho que todo mundo quer, né, gente? Todo mundo sonha em viajar, né? E se a gente programar, se a gente fizer bem direitinho, bem organizado, a gente consegue sim, né? Basta a gente querer e ter força de vontade que a gente faz. E, gente... Muita gente ficou chateada comigo e com o Lucas, porque a gente não falou pra ninguém que a gente ia... É, você não para. A gente não falou pra ninguém, né, que a gente ia. Mas a gente resolveu não falar, gente, porque... Eu e o Lucas, a gente sempre quis ir. E a gente sempre chamou fulano, ciclano, beltrano. E nunca ninguém se manifestava em querer ir, né? Então a gente catou e falou assim, vamos, vamos. Dentro de dois meses, gente, a gente conseguiu juntar dinheiro e alugamos as casas e fizemos tudo isso. Tá vendo como que a gente pode? Se a gente quer... A gente pode, né? Gente, agora eu falei pro Lucas que eu quero viajar com amigos e com a família, né? Vamos ver se eles vão querer ir, né? Tipo, tem que ser bem programadinho, porque a gente trabalha, né? E eu já cansei de chamar, gente. Acho que eu fiquei uns dois, três anos chamando minha família pra ir. Ninguém manifestava, por isso que resolvemos ir sozinhos. Mas eu quero muito viajar com a minha família. É um sonho que eu tenho de viajar com eles. Mas quem for, vai. Quem não for, não vai, né? Eu vou fazer da próxima vez que formos, eu vou fazer igual a gente fez dessa vez. Montar no carro e ir, né? E a gente quer... E a gente quer viajar com os amigos também, né? Os amigos muito queridos. Não deu, a gente tava programando pra férias do Lucas, não deu. Mas... Vamos aguardar. Vamos aguardar. Né, filha? É isso, meus amores. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado, que eu tenha conseguido explicar, né? Como eu falei, não teve um roteiro pra gente fazer lá. A gente foi pra conhecer o mar mesmo, né? Aí, nesse meio surgiu da gente no aquário, né? A gente ia no Projeto Amar também, mas não deu porque não tava aberto. E foi isso. Gente, deixa muito like nesse vídeo pra ajudar nossa família a crescer cada vez mais. Quando eu falo nossa família, somos nós aqui e vocês aí também, né? Que estão do outro lado da telinha. Porque se não fossem vocês, a gente não seria nada, né? Se não fossem vocês e Deus, é claro. Se inscreve no canal aqui embaixo também. Se você é novo por aqui ou ainda não é inscrito, compartilhe e comenta esse vídeo que eu amo muito, ó. Beijos. Vem dar beijo, filha. Vem. Ó. Beijos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Vídeo de hoje. O vídeo de hoje? Vídeo de hoje, gente. O que você vai falar? Vídeo de hoje, mamãe. O que você vai falar? Vídeo de hoje. Olha isso. Vamos para falar tchau. 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 Tchau, tchau.